Música Mulher tenta pular de prédio com a filha após descobrir traição do marido. Muitas vezes o resultado de uma traição pode ser uma tragédia enorme, e para ser mais exato, nesse caso a tragédia poderia ter sido em dobro. Tudo aconteceu quando uma mulher, traída pelo seu marido, tentou se atirar de um prédio em Pequim, na China, mas ela não estava sozinha, ela queria se atirar e levar a sua filha junto. O acontecimento foi todo gravado por cinegrafistas amadores e divulgados na internet. No vídeo, podemos ver a mulher já na borda estreita no prédio residencial. Podemos ver a aflição da filha que pede para sua mãe parar, e esta também acaba causando a aflição em todos os internautas que assistem às imagens, por uma mãe querer cometer duplo assassinato, se matando e matando a sua filha por conta de uma traição. Nas imagens, também podemos ver o traidor, marido da mulher, implorando para que ela não faça isso, e ao mesmo tempo a sua filha, agarrada fortemente e assutada com a situação e implorando para que mãe não faça o que estava pensando. Para sermos mais exatos, a mulher resolveu tomar tal atitude, pois além do marido estar lhe traindo, ele ainda estava desempregado e fazendo a família passar por situações complicadas, e ela descobriu que com o pouco dinheiro que tinha estava ajudando a sustentar outra família. Rapidamente a polícia e o corpo de bombeiros foram acionados pelos moradores do local, e chegaram rapidamente ao local, no vídeo podemos ver os policiais conversando com a mulher e tentando fazer ela mudar de ideia. No vídeo conseguimos ver a mulher gritando para o seu marido que ele não podia lhe dar nada, e mostrando que ela queria apenas ter uma família feliz, também podemos ver os policiais falando com a mulher e o homem se ajoelhando e pedindo para que ela não fizesse isso. Contudo, no vídeo de dois minutos não conseguimos ver um final para a situação, e por isso não sabemos ao certo o que aconteceu, se ela se atirou com sua filha ou não. E você, o que acha dessa situação e da atitude da mulher?